Música Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Você pode acompanhar pelo site agazeta.net as reportagens que repercutem em nossos telejornais com mais detalhes. Por exemplo, no site agazeta.net tem o perfil dos candidatos, com o tempo de TV, com o valor que eles vão gastar. Aqui a gente vai dar as informações, mas qualquer dúvida que você tiver, dê uma lidinha na agazeta.net, seu portal de informações mais atualizado da região norte. Dê uma lidinha nas quentinhas da redação do sempre atualizado Fábio Pontes. E sempre tem um belo pitaco do Evandro Cordeiro também, viu? Agazeta.net, seu portal de informações mais atualizado. Vamos lá, deixa eu falar aqui também da promoção tudo em dobro do PagPolk do Barriga Verde. Porque olha gente, eu estou insistindo, porque neste mês de julho você tem a oportunidade de comprar no PagPolk, no Barriga Verde, e quem sabe ganhar sua casa linda com um carro zero quilômetro na garagem. Para concorrer é fácil. Já falei, fideliz suas compras no PagPolk, no Barriga Verde, a cada R$ 30,00 só. Você ganha o cupom, preenche, coloca na urna e é só torcer. PagPolk distribuiu tantas feiras aí grátis na promoção do BateBate. Que beleza, né? Então continue participando. PagPolk e Barriga Verde, promoção tudo em dobro. Primeiro sorteio agora, dia 1º de agosto. Estou conversando aqui com o candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo PSTB, o professor Tião Bocalo. Pergunta dos internautas, vou direto, viu, candidato? Para a pergunta dos internautas, olha aqui o que diz o Eduardo Cacebi. Gostaria de saber se o candidato tem algo em mente que apoie a cultura da nossa cidade, especialmente a música. Está difícil a vida de quem faz cultura em Rio Branco. Eu acho que está faltando um pouco de valorização e investimentos na área da cultura. Pergunta do Eduardo Cacebi. O senhor tem investimento para essa área? Olha só, Eduardo, eu quero dizer para você que apesar dessa careca toda aqui, mas eu já tive o cabelo aqui, já tive a barba aqui quando era jovem. O senhor era hippie? E participei, não, não cheguei a ser hippie, mas participei ativamente, gostava muito de teatro, sempre gostava de fazer serenata, mexo um pouquinho no violão. Enfim, eu gosto realmente. Então, eu acho que está faltando realmente, precisamos fazer uma grande mudança nesses incentivos da cultura e do esporte aqui de Rio Branco. Eu tenho conversado com as pessoas, nós temos uma equipe que está trabalhando há mais de 90 dias e tratando exatamente disso, disso e de outras, de todos os setores, de todas as secretarias. E aí, o que ela levantou é que tem muita gente insatisfeita com a forma de incentivos que a prefeitura e o próprio governo dá para a cultura e ao esporte. Nós vamos chamar todo mundo para sentar, para discutir. Agora, a gente precisa fazer com que a cultura realmente vá para as escolas, porque a gente aproveita todos os espaços que a gente tem da cultura aí, não só os teatros, mas também nas escolas, incentivar essa meninada a fazer teatro e realmente fazer com que a cultura se desenvolva. Pode ter certeza que nós vamos, quero inclusive, nos colocar à disposição, viu, Eduardo? Para que a gente possa, se você quiser, nos procure o nosso comitê, para poder, inclusive, dar sugestão, porque o nosso plano de governo não está pronto ainda. Nós vamos receber sugestões durante esse tempo todinho. Eu acho que ele tem boas sugestões para nos dar e vamos acatar a todas. Já que o senhor tocou nessa questão do plano de governo, o documento que o senhor apresentou no TRE tinha quatro páginas, é só quatro páginas? Está aqui. Está aqui. Mas não é quatro páginas no seu plano de governo, é só isso aqui mesmo? Olha, veja só, esse daí é o que nós apresentamos no TRE e esse daí é o que a gente vai falar com o povo. Certo. Está certo? Agora, o plano realmente, está aqui um plano que vai há quatro meses, com a equipe técnica trabalhando há quatro meses. Estão aqui, inclusive, o nome de todas as pessoas que trabalharam. Deixa eu dar alguns nomes aqui da equipe que trabalhou aqui. Por exemplo, o professor Mauro, lá da Fundação Bradesco, a professora Socorro Nery, que todo mundo conhece, é a vice-reitora da universidade, e o professor Claudemir Mesquita. Todos ajudaram a montar esse plano de governo nosso aqui. Mais de 50 pessoas contribuíram para a gente fazer isso aí. Aqui o plano está. Agora, isso aqui é técnico. Não adianta eu sair querendo encher a linguiça, né, querer enganar o eleitor. O eleitor quer saber das coisas simples, o eleitor quer saber da forma com que ele entende. Então, por isso que nós fizemos aqui apenas quatro páginas, que é apenas um resumo disso daqui que é técnico. O plano técnico está aqui com a gente, com a equipe. Agora, o plano que realmente nós vamos conversar com a população é esse daqui. Aqui ele está discriminado, mas aqui ele está sintetizado. O senhor disse que enxugaria a máquina da prefeitura, se eleito fosse, reduzindo o número de cargos comissionados e diminuindo também o número de secretarias. Como é que o senhor pretende fazer essa mágica do enxugamento da máquina pública para atender todos os problemas e as demandas de Rio Branco? E que secretarias o senhor iria extinguir e por quê? Veja só, até o presente momento não vamos falar em quais as secretarias vamos extinguir. Nós temos que diminuir realmente o peso dessa máquina. O que a gente sabe é que tem muitos cargos comissionados, né, que podem ser reduzidos para que a gente possa ter mais recursos para fazer investimentos. E também a área de custeio. Mas o que a gente tem de sério mesmo, muito complicado nessa prefeitura aí, é a quantidade de prédios, que é só andar na cidade, você vê a quantidade de prédios alugados para a prefeitura, a quantidade de carros alugados para a prefeitura. Então isso a gente tem que diminuir, pelo amor de Deus. Com isso eu tenho certeza absoluta que a gente vai poder ter muito mais recursos para poder atender mais a população. Então o enxugamento da máquina, nós vamos reduzir o número de secretarias, devemos cair alguma coisa em torno de 9, 10 secretarias, não muito mais que isso. E os cargos comissionados também, reduzindo pelo menos 30, 40% dos cargos comissionados que tem hoje na prefeitura. Falando do enxugamento da máquina, um dos temas que mais chamou a atenção do noticiário político durante muito tempo foi a reversão do Saerbe. Seríssimo. Quando o senhor assumir, se eleito for, o senhor pretende rever isso com o governo ou é uma questão que vai ficar como está o Saerbe sob a tutela do Estado? Mas não vai ficar de jeito nenhum. A gente vai discutir e continuar brigando na justiça. Porque, na realidade, eles passaram por cima da lei. Como eles comandam tudo, conseguiram passar por cima da lei. Na realidade, precisava ter nove votos na Câmara Municipal quando fizeram aquela votação da reversão do Saerbe. E só tiveram oito. Mas aí entraram na justiça e tal, aquela coisa toda. Mas que nós vamos brigar. Para que o Saerbe retorne para a prefeitura, nós vamos brigar. Por quê? Porque tem muitas ações que dá para ser feitas dentro da... Da área de saneamento. Da área de saneamento e, principalmente, água. Há água e esgoto que dá para a prefeitura fazer de forma muito mais barata. Por exemplo, esgotamento sanitário. Dá para a gente tratar com biodigestor. Nas micro-bacias, nas partes baixas dos bairros, você fazer pequenos biodigestores. Você resolve o problema. É a forma mais correta, ambientalmente correta, para se tratar esgoto. Ao invés de fazer o que eles fazem aí hoje. Nas grandes estações de tratamento... As estações de tratamento o senhor não faria? Não. As grandes estações de tratamento que estão aí, dá para se construir também os biodigestores na mesma área. E aí a gente não tem despesa com energia elétrica para poder tratar o esgoto. E nós teríamos, então, com biodigestor. Além de tudo, nós teríamos o gás para poder tocar um grupo gerador. Nós teríamos também, fora isso, mais a parte do sólido também, que poderia se transformar em adubo. Então, na realidade, dá para fazer muita coisa. A água, o grande problema da água, olha só, a água servida, desse jeito que ele serve, dessa jeito que é servida aqui em Rio Branco, duas horas de água na tubulação. Aí pressiona a água durante duas horas. Aí o que acontece? Desliga. A água volta todinha. Quando ela volta da parte alta para a parte baixa, ela volta puxando toda a sujeira que tem nos canos que estão ligados ali. Tem canos que tem vazamento, entendeu? O que acontece é a sujeira desce para dentro do cano. É por isso que a água não tem qualidade. Então, nós precisamos manter os canos pressurizados, ou seja, água 24 horas por dia na tubulação para evitar a contaminação que existe hoje. Eu não sei o que acontece, que eles pegaram tanto dinheiro e não resolveram o problema da água. Deixa eu citar aqui. Em 2007, o Tião Viana, junto com o Sibá Machado, fizeram um documento, que eu peguei o documento, onde eles disseram que entre 2007 e 2010 seriam enviados para Rio Branco 370 milhões de reais, e como de fato estavam liberados nesse documento, 370 milhões, que ia resolver 100% do problema d'água e 80% do esgotamento sanitário de Rio Branco. E não resolveu. E cadê o dinheiro? Essa é a pergunta que a gente faz. Por isso que nós queremos ter o Saeb na mão, que nós vamos gastar bem o dinheiro e vamos colocar água com qualidade para a população. A Conceição Oliveira, aqui por mensagem, diz o seguinte. Candidato, o senhor sabe que Rio Branco praticamente não tem rede de esgoto. O que o senhor pretende fazer nessa área? Qual a sua meta para a construção de rede de esgoto em Rio Branco? Acabei de falar agora há pouco. Nós vamos trabalhar, retornando o Saeb para nós, nós vamos trabalhar com o esgotamento sanitário em micro bacias. Não, o senhor disse, mas a meta, quanto do esgoto de Rio Branco seria tratado? Qual o percentual? O senhor tem essa meta? Olha, não dá para a gente ficar falando em metas agora. O senhor não sei do dinheiro que nós temos. De repente eu vou falar, quero fazer 100%. Eles falaram que ia fazer 80% em 2007 e não conseguiram fazer nem 40%. Então, na realidade, a única coisa que eu quero dizer é que nós vamos correr junto aos ministérios em Brasília para buscar o recurso necessário. Vamos gastar recurso também do município para a gente fazer o máximo de esgotamento sanitário. Mas não é só esgotamento sanitário. É esgotamento sanitário, esgotamento pluvial, que também é seríssimo o problema aqui de Rio Branco, que é água de chuva. Quando chove, o que acontece? Não tem esgotamento pluvial. Aí transborda, alaga as casas, entra para dentro dos quintais. É um problema seríssimo. A Débora Gonçalves faz a seguinte pergunta. Minha pergunta para o senhor Bocalom é a seguinte. Senhor Bocalom, considerando o excelente trabalho realizado pelo prefeito Angelim, não será nada, mas nada fácil o senhor manter o mesmo nível. O senhor tem consciência disso? Débora Gonçalves, administradora de empresas. Ô Débora, eu acho que você não anda nos bairros e nem anda na zona rural. Porque o município de Rio Branco não é só a cidade aqui, é a zona rural também. Eu acho que a Débora não está andando. Porque se você andar um pouquinho nos bairros, você vai ver que os bairros estão abandonados. Enfeitar o centro da cidade, e foi o governo do estado, nem a prefeitura, enfeitar o centro da cidade, quem chega em Rio Branco acha que está morando na Suíça brasileira. E na realidade, que onde você vai para os bairros, você vê aí os bairros abandonados, acabei de falar agora há pouco, das ruas que não conseguem entrar uma viatura policial, que não conseguem entrar uma SAMU, porque há muito tempo não se passa uma máquina. Então, na realidade, o trabalho do prefeito começa pela saúde, eu acabei de dizer agora há pouco. Então, que trabalho bem feito é esse? Claro, você deve ser alguém que deve estar ligado ao governo. Mas não tem problema nenhum, eu acho que é justo você fazer essa pergunta. Só que tem uma coisa, filho, eu tenho certeza que no final dos nossos quatro anos, você vai ver que nós fizemos muito mais com muito menos dinheiro. Tem aqui uma pergunta da Adriana Araújo, que eu estou abrindo aqui o e-mail dela. Mas ela faz a seguinte pergunta aqui, candidato. E a zona azul, candidato? A zona azul, o senhor... Estacionamento. Estacionamento, zona azul, o que o senhor tem para a zona azul em Rio Branco? Olha, o que a gente precisa fazer é implantar. Implantar a zona azul aqui. Porque, na realidade, realmente no centro de Rio Branco, não dá mais para alguém chegar, botar um carro e deixar o carro passar ali o dia inteiro ocupando uma vaga de alguém que precisa fazer algum trabalho ali, que com 10 minutos, 15 minutos sai e vai embora. Então, nós precisamos realmente implantar a zona azul no centro da cidade para que a gente possa ter mais vagas para as pessoas poderem estacionar o seu veículo e fazer aquilo que ela tem que fazer. Nós vamos implantar. Candidato, uma última pergunta aqui dos internautas. A Sueli Ribeiro dizia assim, gostaria que o candidato Bocalão explicasse. O que houve, candidato? Há dois anos, vocês de oposição eram tão unidos para a campanha. E depois se dividiram. O que houve? Os senhores perderam o ideal? É a pergunta da Sueli Ribeiro Silva. Sueli, olha, eu quero dizer que eu não perdi, Sueli. Eu continuo sonhando do mesmo jeito. Eu continuo acreditando na terra. Eu acho que nós temos que incentivar a produção para que a gente possa ter, aí sim, gerar os empregos. Porque é dinheiro que melhora a vida do cidadão, dinheiro não cai do céu. Dinheiro só vem do jeito, com muito trabalho. Então, é isso que nós queremos fazer aqui em Rio Branco. Incentivar o setor produtivo, produzir o leite, produzir o feijão que a gente consome aqui, o arroz que a gente consome aqui. Parar de importar lá fora. Porque quando a gente importa, a gente gera emprego lá fora. Eu acho que o que a gente precisa é estabelecer uma política para cuidar bem do povo de Rio Branco. O povo de Rio Branco é um povo trabalhador, é um povo humilde, mas precisa de mais carinho e precisa que realmente o prefeito olhe com muito carinho para a população de Rio Branco. Aí, em todo sentido, precisamos instalar mais creches. Por exemplo, a Crelândia, quando eu saí de lá, tinha 300 crianças na creche, e o Rio Branco tinha menos de 500. Hoje, o Rio Branco não tem mil crianças em creche. Dá para comparar isso? Então, mostra o compromisso que eu tenho em cuidar de gente, cuidar das pessoas. Então, eu tenho certeza absoluta que a gente vai fazer um grande trabalho. Candidato, o seu tempo já está esgotando. Eu quero agora abrir, produção, mais um minuto para as considerações finais do candidato Tião Bucalão. Candidato, o senhor tem mais um minuto aí para as suas considerações finais. Olha, eu quero, primeiro de tudo, agradecer mais uma vez a emissora, agradecer a você, agradecer a todos aqueles que estão nos vendo. Tenha certeza de uma coisa. Rio Branco será diferente depois dos quatro anos de gestão nossa. Nós estamos inaugurando, nesse momento, um novo modelo de fazer política. Ela perguntou agora há pouco por que é que éramos tão unidos e não somos agora. Eu quero dizer que a minha vontade de trabalhar para o Rio Branco continua a mesma. Se algumas pessoas realmente resolveram deixar o projeto nosso, o que nós podemos fazer? Nós vamos continuar com o mesmo projeto, ou seja, cuidar de gente, olhar para as pessoas como seres humanos, ver que as pessoas mais pobres, mais ruins, é que mais precisam do poder público. E aí eu estarei pronto para isso. Ser prefeito, ser governador, ser presidente da república, é um sacerdócio. Você tem que se doar. Você precisa pensar primeiro nas pessoas, para depois pensar em si próprio. E é isso que eu sempre pensei. Por isso em Acrelande eu tenho o grande exemplo da minha vida de gestão pública. E se eu conseguir fazer em Rio Branco, e vamos, se Deus quiser, fazer o que eu fiz em Rio Branco, pode ter certeza absoluta que eu sairei muito tranquilo da prefeitura. E se tiver que morrer, morrerei com a consciência tranquila. Porque lá eu sempre cuidei de gente, olhei para os mais pobres, para os mais humildes. E é isso que a gente precisa fazer. Eu tenho muita fé em Deus que a gente vai fazer isso. Agora, preciso muito da sua ajuda. A partir de agora, inclusive, eu já posso até pedir o voto. Peço que você nos ajude, incentivando os seus amigos e pedindo o apoio para o nosso projeto, que é produzir para empregar e governar para o ser humano. Obrigado, candidato. Obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu agradeço a você de casa, que nos enviou o seu e-mail, participou conosco pelas redes sociais. Lembrando que amanhã, o nosso convidado é o candidato do PMN, Leôncio Castro. E você participa conosco pelas redes sociais, pelo e-mail. Muito obrigado, candidato. Muito obrigado a você pela participação no Gazeta Revista. A todos, uma excelente noite e até amanhã. A todos, uma excelente noite e até amanhã.